É mais uma para você, meu amor, é do filme Ritmo de Aventuras, 1967, aqui no Rio de Janeiro, 6, estou com a mesa novinha aqui, pô, arrebenta, amor, não tem nada a ver, não sei, aquelas gravações, não sei, era bacana, mas esse aqui vão ficar bem, bem melhores, bem melhores do que as outras. 6 de julho de 2017, pra você. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver, aumenta a saudade que eu sinto de você, então eu corro demais, sofro demais, corro demais, só pra te ver, meu bem. E você ainda me pede para não correr assim, meu bem, eu não suporto mais, você é longe de mim, por isso eu corro demais, sofro demais, corro demais, só pra te ver, meu bem. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar, esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar, mas se chega a hora de ir pra casa, mas se chega a hora de ir pra casa, te levar, corro pra depressa o outro dia, ver chegar, então eu corro demais, sofro demais, corro demais, só pra te ver, meu bem. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr, devagar, eu andaria, eu não corria demais, agora corro demais, corro demais, só pra te ver, meu bem. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr, meu bem. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr, devagar, eu andaria, eu não morria demais, agora corro demais, corro demais, corro demais, só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem.